Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Inverno Cripto. Só se fala nisso, Inverno Cripto pra lá, Inverno Cripto pra cá. Será que esse momento chegou? Será que tá na hora de comprar? Será que tá na hora de vender, criptomoedas? Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Pra quem não sabe o que é Inverno Cripto, né, Catochi? Pessoal fala, mas o que é isso? A gente sabe que o Bitcoin, por exemplo, passa por grandes oscilações. Eu sempre falo isso, pode subir 10% em um dia, pode cair 10% no outro. A gente sabe que ele tem períodos. Tem período de euforia, tem período de otimismo, tem período de esperança, tem período de medo, tem período de crença. Aqueles que vai investindo tudo, sabe, Catochi? Que acredita que vai subir, vai na onda do amigo. Tem que ter cuidado, tá, gente? É um investimento como qualquer outro e tem que estudar. Agora, existem três motivos que a gente sabe que são motivos que fazem as criptos caírem. Uma é um motivo técnico, a gente vai falar disso. A outra é um motivo computacional. E a outra é um motivo de confiança, a gente vai falar desses três aqui. O aspecto técnico está relacionado a quem? Ao halving. Muita gente fala do halving, do Bitcoin acontece a cada quatro anos. O que que acontece? São produzidos menos Bitcoins e com isso tem em si a valorização da moeda. Só que, em contrapartida, são produzidos, né, são minerados menos Bitcoins e um menor espaço pra alta também. Ou seja, o valor do Bitcoin não está variando tanto quanto já variou com halvings. Então, a gente vai ver um próximo halving aí. Pode ser, a gente vai ter que ver, avaliar. Quem investe em cripto, pessoal, sabe e entende do assunto e vai devagar, né? Sabe, vamos ver o que que vai acontecer com o valor da moeda. No aspecto computacional, nós sabemos que o Bitcoin gasta muita energia pra ser minerado. Antigamente era minerado em casa, Catoche. Só que começou, consome muita energia. E aí, o que que os mineradores começaram a fazer? Procurar lugares mais baratos pra minerar Bitcoin. E o que que acontece? Muitos deles foram para onde? Para a China. E aí, o que que aconteceu em 2021, Catochinho? A China foi lá e falou o quê? Só para tudo. Stop the Bitcoins. A China deu uma pancada que ninguém esperava em 2021 e isso prejudica a mineração. E aí, muitas dessas empresas tiveram que se mudar para os Estados Unidos, para o Cazaquistão, mas em Cazaquistão ficou mais instável a mineração. Teve outra notícia recente também, que foi de quem? Esses russos. Põe na tela. Banco Central da Rússia propõe banir o uso de criptomoedas. E aí, o que que falaram lá na Rússia? Que eles têm medo da estabilidade financeira, por isso acharam melhor fazer isso, essa notícia aí do Bitcoin. Agora, a gente traz fatos e argumentos, né menininho? Exatamente. Coloca essa nova notícia aí na tela. Importante. Um novo inverno cripto pode estar a caminho com quedas de preços que podem não se recuperar por anos, alertaram analistas do Banco de Investimento, UBS. O que que acontece? Nós estamos tendo um aumento da taxa de juros. E aí, muitos investidores preferem ir para títulos públicos, sei lá, investimentos da renda fixa e ficam com medo de investir em criptomoeda. Isso é opinião de alguns investidores analistas. criptomoedas, cada um tem a sua visão. Eu tenho a minha, o Catochi tem a dele, né Catochinho? Eu tenho a visão. Cada um tem a sua visão. E tem um outro motivo, que é a questão, que a gente sabe, da deficiência que ainda tem. A gente está, né, as criptomoedas vêm se provando. E essa questão da regulamentação. Que pode vir, de repente, uma notícia, né Catochi? Dá-lhe notícia de banir ali, dá-lhe notícia de banir aqui. E isso aí atrapalha um pouco os olhares dos investidores. O último inverno cripto aconteceu em 2017. Final de 2017, começo de 2018. Bitcoin chegou a valer 4 mil dólares, Catochi. 4 mil dólares naquela época. Se os bancos centrais estão se movendo para controlar a inflação, que cresceu, significa que eles aumentam quem? A taxa de juros. E aí o Bitcoin, por exemplo, com esse aumento da taxa de juros, não se torna tão atrativo para os investidores. Por quê? Porque eles vão investir lá em títulos públicos, renda fixa, já que aumentou, né? Já que tem a tendência de aumentar a taxa de juros. Outro problema que muitos acabam enxergando é a questão da deficiência da tecnologia dos criptoativos. Segundo o BS, olha só o que eles falam. Por exemplo, a tecnologia blockchain é difícil de escalar devido ao seu design descentralizado. Ou seja, exige que todos os membros da rede possam supervisionar e verificar as transações. A regulamentação, na visão deles, também é um ponto grave para se avaliar a questão das criptomoedas. A gente sabe, né, Catochi? Rússia mostrou isso? Mostrou. China? Esses chineses também mostraram isso. Agora, será que o mundo todo vai parar de comprar criptomoedas? Vai parar de falar em criptomoedas por causa da Rússia e da China, Catochi? Será? Também trouxemos outra notícia aqui. Coloca na tela menino de ouro. Olha só. Longo inverno cripto pode acabar com 80% dos aplicativos DeFi. O DebtRadar prevê que 80% dessas transações descentralizadas, os DeFi, podem acabar se continuar um ano de inverno cripto, segundo um relatório da Bloomberg. E aí a gente trouxe algumas frases aqui para vocês avaliarem. Olha só. Os DebtFys nunca passaram por isso, disse Pedro Herrera, analista de dados sênior da rastreadora DebtRadar. Eles sofreram travamentos, mas isso parece prolongado. Provavelmente 20% dos aplicativos que detêm 80% do valor da indústria sobreviverão, disse ele, o Pedro Herrera. Agora, atualmente existem aproximadamente 150 aplicativos que estão ligados aí à tecnologia DeFi, que detêm cerca de 107 bilhões, está aqui ó, 107 bilhões de dólares em usuários. É uma bela grana, né menininho? Muito dole. É muito dole. Só que o valor é aproximadamente 30 bilhões de dólares menor do que no ano de 2021, segundo o relatório aí da DebtRadar. Eu até anotei aqui, olha só, aplicativos, para vocês saberem, aplicativos DeFi baseados em Ethereum processaram um recorde de 200 milhões de dólares em liquidação entre as datas de 22 e 24 de janeiro, de acordo com o relatório. Já a rede Solana, que a gente falou muito o que aconteceu, teve congestionamento devido os usuários estarem ali tentando utilizar a rede em ordens de liquidação. Então, o uso desses Debs de DeFi estão caindo, segundo esse relatório, olha lá, aproximadamente em 20% e 30% nas últimas duas semanas. Então, será que é o inverno no cripto? Como é que fica essa situação? Muita gente avaliando, compro, vendo, todo dia é a mesma pergunta. Tá curtindo o vídeo, meu amor? Já dá aquele like maroto, aquele like esperto pra gente. Caiu no canal? Vem aqui, já ó, já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e fica aqui no canal com a gente, pra você aprender mais sobre educação financeira e investimentos. Agora, tem uma notícia importante, a gente trouxe outra notícia, a gente traz muita notícia, a gente estuda bastante pra trazer um conteúdo completo. Então, coloca essa notícia na tela pra mim, Catochinho. Maior banco suíço aponta três razões para a chegada do inverno cripto. O maior banco da Suíça, o BS, alertou sobre a chegada do teminho e inverno cripto. Os analistas do banco explicaram várias razões pelas quais a criptomoeda pode perder sua atratividade para os investidores esse ano. O Golden Saks, que também é outro banco importante, prevê quatro aumentos na taxa de juros aí do Federal Reserve. Porque a gente tá falando, Estados Unidos, como é que vai ficar a taxa de juros? E os bancos estão de olho, estão falando muito sobre isso. Então, o Banco BS tem a opinião dele, né? Se quiserem sentar aqui, podem sentar, a gente pode conversar, né, Catochinho? Vamos conversar, cafezinho. Cafezinho, aquele cafezinho maroto. E o Golden Saks também tem a opinião deles. E aí, pra muitos analistas, o que eles falam? Olha, o Bitcoin é um dinheiro, não é o melhor dinheiro. Porque ele é muito volátil, não é um dinheiro simples. Tem muito analista, tem opiniões diversas. Tem analistas que gostam de criptomoeda e tem analistas que não gostam. E a gente aqui está para trazer notícias e respeitar a opinião de todos. Agora, Catoch, existe uma maneira da gente saber se os investidores estão com receio de investir. Coloca pra mim esse gráfico aí na tela. E o que a gente vê nesse gráfico, né? Que é um gráfico, um cenário atual de medo entre os investidores. Olha lá. Tá ali, ó. Extremo perigo. Medo extremo. Agora, volta pra mim. O que será que estão fazendo as grandes baleias do mercado nesse momento? Coloca essa notícia na tela. Mesmo em queda, a CEO da MicroStrategy segue otimista e não venderá bitcoins. E o que que ele falou, CEO importante, grande, falou assim, olha, eu não vou vender meus bitcoins, eu estou relax time. Não me preocupa a queda que teve nesse momento. Se bobear, ele está comprando, né, Catoch? Tem gente vendendo e ele está lá comprando. Então, veja que tem opiniões diferenciadas. Agora, algo importante. Carol, por onde você investe? Saiba com segurança aonde investir. Eu trouxe aqui pra você, meu amor. Tá na descrição, primeiro link, eu invisto pela Bitpreço. Corretora com as melhores taxas pra comprar e vender. Bitcoin, tem outras criptos. Tá aí. É gratuito, tem um aplicativo. Baixa, é tão simples. Abre a sua conta e começa devagar. Vai devagar, vai avaliando aí as criptomoedas. E detalhe, Carol, mas eu vou conseguir investir em Bitcoin? É pra milionário? Não é, meu amor. Hoje você consegue investir em Bitcoin com 15, 20 reais. Então, estuda, vai devagar, mas comece a investir. É já, pessoal. Não é, ah, Carol, vou estudar pra daqui 10 anos. Não, porque a vida tá passando, o tempo tá passando. Né, menininho? Tá passando. E eu, Carol, uso e confio na Bitpreço. Agora vem a pergunta, mas Carol, o que você acha? O que você tem feito? Na minha visão, eu ainda acredito em Bitcoin, tá? Pra mim, é um poderoso chefão. Tenho comprado aos poucos. Então, o que eu acho que você deve fazer se é uma visão minha? Vai devagar. Ah, eu tenho 400 reais. Coloca 100 reais ali devagar. Vai vendo o que acontece nos 15 dias, nos próximos 15 dias. Não tenta acertar o maior ponto, mais baixo, como diz o da mosca, pra investir. Né, menininho? Porque a gente não sabe até onde vai o fundo do pozo. Então, vai devagar, coloca um pouquinho. Tenho 400 reais, ponho 100. Tenho 500, ponho 150, pra ver como é que vai ficar aí, no longo prazo. Devagarinho, visão de longo prazo. Isso eu sempre falo aqui. No meu Telegram, que tem conteúdos gratuitos pra você, meu amor, tem notícia de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, é gratuito. Deixa aqui pra nós, Catochinho, o link na descrição do Telegram. Entra lá, é gratuito. Você vai lá ler as notícias do dia, se informa, tem áudios e também as minhas compras. Eu coloco lá, mas não é recomendação de compra. Eu quero que você estude e invista com segurança. Agora nós fizemos um vídeo completo. Será que a Star Atlas pode subir 275% nesse ano de 2022? Corre aqui, o Menininho de Ouro vai deixar um card falando tudo. Um vídeo completasso sobre esse tema. Vai lá e confere. Esse canal aqui é pra você, meu amor. É pra você investir melhor. Certo? Porque quem investe... O futuro agradece. Por hoje é só, meu amor. Eu volto. Um beijo de luz. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.